Agora eu vou gravar o vídeo do maior cantor da região aqui de Luiz Correia, litoral do Piauí, Gueguel e banda, arrocha Gueguel! Gueguel e banda, arrocha Gueguel! Gueguel e banda, arrocha 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 Guegu Conheço o macaquinho, que é filho do macacão Neto do macaco velho que mora agora no sertão Simbora! Vocês acabaram de assistir o maior cantor do Piauí Criando aí o grande sucesso Esse aí vai estourar